Salve, galerinha! Vamos pra mais um vídeo? Mas primeiro... Tá a dancinha maluca! Yeeeeh! Uhuuu! E aí, gente! Bora, curtidas, tá legal! Bora dançar, bora dançar, bora dançar! A vovó não tem condições de ter uma máscara e decide pedir uma emprestada. Aí o macho diz, saia daqui, sua velha! O minha gente, macho bichiguento, deixou a vovó triste! Zombou da vovó, minha gente! Daí ela resolveu criar uma de papel. Aí o senhor viu e decide ajudar ela. Só quem vai curtir, comentar e me seguir serão os humildes, porque os ignorantes vão ignorar, como sempre, né? Uhuuu, minha gente, como assim? Ai, que lindo! Esculpindo a madeira de leve. Cuide a macho, que eu quero ver. Se vai ficar lindo! Meu Deus! Será que é o que eu tô pensando, minha gente? Leva pra vovó! Olha! Ai, os tracinhos, os buraquinhos, um reguinho no meio. Meu Deus! Ela vai gostar, não vai? Isso! Porque a vovó ficou triste por causa daquele macho, minha gente! Zombou dela! Vovó, olha! Chegou, levanta a cabecinha, bota pra ver se funciona no nariz! Uhuuu! Arrasou! Olha! E aí? Agora me conta, o que você achou do vídeo? Só vão curtir e comentar aquelas pessoas que amam a sua mãe de coração, de verdade. Quem não ama, não vai curtir, não precisa fazer nada. Se eu tô bem, e como andam as coisas por aqui, sinceramente pai, não respondi ninguém.